Boa noite, senhor presidente, Flávia, mais uma vez, nobres pares, boa noite, Renato, boa noite, Edson, Guriã, Ademir, bom dia, Ademir, boa noite, boa noite, guarda municipal, boa noite, presidente, internautas, Don Zete, presidente do sindicato, primeiramente, senhor presidente, eu queria parabenizar o nobre deputado federal, Paulo Freire, no qual, no dia 18 de maio, é lembrado como dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por essa razão, o deputado federal Paulo Freire Costa, PR São Paulo, apresentou na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1776, 2015, que inclui o crime de pedofilia no rol dos crimes hediondos, lei 8072, de 25 de julho de 1990. O projeto já recebeu o parecer favorável da Comissão de Seguridade Social e Família. Então, eu queria parabenizar o deputado, porque sabemos que a pedofilia, a violência sexual voltada aos menores, a criança, o adolescente, tem crescido gigantescamente no nosso país. Então, o combate tem que ser eficaz e os criminosos têm que pagar e têm que pagar de verdade. Por isso, parabenizo o deputado por essa iniciativa. Também, mais uma vez, como eu, na minha moção, que foi votada e aprovada no dia de hoje, também solicitando a troca das viaturas, a troca dos coletes, a compra de uniformes, aprovação da nossa Lei Federal 13.022, qual nós, guardas municipais, anseñamos há muito tempo que isso seja colocado em prática. E também o artigo 22 da Lei 124. Solicitamos ao Executivo e à Administração que consiga colocar em pauta e aprovação a aquisição desses valores do salário, não só da Guarda Municipal, mas de todo funcionalismo público. Também solicito ao Executivo que sente com o sindicato, que negocie com o sindicato, a situação do funcionalismo público. Sabemos que o aumento oferecido, acredito eu, que está muito aquém da infração que nós vivemos nos dias de hoje. 1,69 para quem ganha até 3 mil reais e 50,70 para quem ganha acima de 3 mil reais. 1,69 no Vale do Transporte, 172 para 175 e 1,69 no BIC, de 550 para 560 após o retorno do café da manhã. Então solicito, funcionário, funcionalismo, ele tem, não pode ter as suas percas. Nós sabemos que a inflação que são passadas é muito menor do que a realidade que nós vivemos no nosso país hoje. Então, por gentileza, Edson, secretário de Governo está aqui, solicito ao secretário de Administração, Jurídico, Prefeitura, que possamos analisar com carinho e valorizar o funcionalismo público. A questão do decreto 62, também através do projeto do vereador Rodrigo Pachão, assinado por mais sete vereadores, somos funcionários públicos, sou funcionário público e estarei sempre do lado do funcionalismo público. Aquilo que é bom para o funcionário, contem sempre comigo, estarei sempre à disposição. Agora, voltando à enxurrada de denúncias contra a Guarda Municipal. Eu acho que o vereador tem que, existem denúncias, tem que denunciar, tem que fiscalizar com certeza, tem que acompanhar. Se está errado, sim. Tem que levar ao Ministério Público, tem que denunciar, concordo plenamente. Mas humilhar um servidor público? Expor um servidor público? Porque para o nobre vereador, só fiscalizar não basta para ele. Como no dia anterior ele tinha falado do vídeo, sim, cometendo uma infração, fazendo filmagem, tanto a parte que ele estava filmando, como a parte que ele estava falando com outra pessoa filmando. Qualquer um dos dois, para quem conhece de lei, está infringindo as leis. Isso é cabível a autuação. Mas o nobre vereador, ele não basta só denunciar, vereador. Me desculpe. Se o vereador não fazer isso em cima da pessoa, para ele não está bom. Me desculpe, vereador. Denuncie. Continue com seu trabalho denunciando. Mas não humilhe as pessoas. Essas pessoas têm família. Para que expor a cara das pessoas na rede social? O que isso vai trazer para o senhor? O senhor já tinha feito o vídeo suficiente? E na casa da pessoa, filmar a casa da pessoa, apesar de eu achar que denunciar, sim, ficar perseguindo um comandante da guarda municipal, eu acho que não cabe a vereador algum aqui. Agora, não humilhe as pessoas, vereador. Essas pessoas têm família. É um comandante da guarda municipal. Pode ter errado, como o senhor falou? O senhor denunciou? Vai ser fiscalizado. O Ministério Público está aí para apurar. O senhor não pode humilhar o ser humano. Se o senhor não sabe, o salário de um comandante da guarda municipal de Vinhedo é o menor salário, o menor, menor, menor entre todos os salários que existem na região e cidade afora. Menor. Faça o requerimento para ver o salário do comandante, entendeu? Para ver como que ele, e faça comparação com a região, o senhor vai ver que é pequeno demais. Para a pessoa assumir sobre a responsabilidade uma guarda municipal do seu município. Não estou te dando razão de o senhor fiscalizar, não. Se o senhor fiscalizou, o senhor acha que é incorreto? O senhor tem que denunciar? Existem as leis aí para apurar essa situação. Só que, por gentileza, não humilhe um profissional. Se ele fez, é porque isso é decorrente de erros passados. É decorrente de comandantes passados. Ele não chegou lá e falou, eu quero um carro para me andar, para ir embora, e acabou. Não. Isso daí já vem de administrações passadas. A época do presidente, do prefeito, presidente do seu partido, era assim que funcionava. Não só como o comandante, mas também com o diretor. Isso daí já são coisas passadas. Fiscalize sim, mas não pise no ser humano. No humilhe o ser humano. Não, no humilhe o ser humano. Você tem ideia como a pessoa vai rodar vinhedo, expondo a cara dele na rede social, vereador. Feio. Feio. Eu acredito que, pelo trabalho do senhor, o senhor não necessita disso. Não humilhe o ser humano. Ele tem amigos, tem famílias. Todos nós estamos sujeitos aos erros. Quem não erra? O senhor nunca errou? Mas então... Mas não humilhe as pessoas, vereador. Não humilhe. Não humilhe. É um profissional. O senhor, o senhor não sabe, procura ver. Procura fiscalizar a vida do comandante. Ele é um dos melhores inspetores que a guarda já teve em Vinhedo. Um dos melhores que passou pela inspetoria de Vinhedo. Um excelente comandante. Uma pessoa direita, honesta. Se errou nessa parte, errou por falta de conhecimento dele. Se é errado, o senhor, que nem o senhor fez, denunciou e a justiça vai apurar se é errado ou não. Só não humilhe as pessoas. Porque isso aqui que foi exposto, realmente foi muita humilhação. As pessoas debateram muito com o senhor. Por quê? Por ter exposto. Não foi por o senhor ter denunciado, mas ter exposto a cara das pessoas. Eu acho que isso não... O senhor não precisa desse tipo de serviço. Eu acho que existem muitas outras formas de se aparecer. Jamais humilhar um pai de família. Não, vereador. Jamais humilhar um pai de família. Entendeu? Procura fazer algo para melhorar. Lutar. Fala assim, não. O comandante errou. Eu acho que estava errado. Foi... Foi... A justiça o condenou. Beleza. Agora vamos analisar para que ele possa melhorar as condições financeiras dele, as condições financeiras da Guarda Municipal. Colocar em prática o artigo, a Lei 3.022, o artigo 22 da Lei 124. Vamos pôr em par... para melhorar. Quanto à compra da viatura que o senhor comentou aqui, vereador, a viatura que foi exposta, o preço também acho que está elevado. Concordo plenamente com o senhor. Só que para comprar viaturas, nós precisamos ter uma mecânica de qualidade. Nós não temos uma mecânica de qualidade. A mecânica que nós temos é mecânica com o pessoal já... um pouco mais antigo, precisamos atualizar os mecânicos da nossa prefeitura, um lugar de qualidade para que ele possa realmente fazer a revisão dos veículos. Aí eu concordo com o comprar. porque essa viatura que foi pedida não foi carrinho baixo. Quem não sabe, quem não conhece, a viatura que ia ser comprada era através da emenda positiva, feita por essa Câmara Municipal e aprovada por todos os novos vereadores. Para que o tático da prefeitura de Vinhedo, que é a Guarda Municipal de Vinhedo, possa fazer um serviço mais voltado para diminuir a criminalidade. O senhor que tem reclamado muito da criminalidade, eu acho que o senhor devia ter apoiado em questão das viaturas, dessa viatura grande. Sabemos que o tático é voltado muito para isso. Eu concordo que o preço está um pouco elevado. Mas vamos trabalhar de forma diferente. Vamos fazer com que a nossa guarda cresça. Só críticas, 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 vereador. É complicado. Eu respeito, sempre falei, respeito a sua forma de agir. Mas vamos fazer um pouco pela nossa Guarda Municipal. Eu acho que as conquistas são poucas. Ainda se ficar só massacrando, 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 fica difícil. Eu acho que se unem forças para fazer da nossa Guarda Municipal, que é patrimônio. Não do vereador Florentino. A Guarda Municipal é patrimônio do povo viedense. Me orgulho fazer parte dessa corporação azul marinho. São homens e mulheres que dão a sua vida para fazer o melhor e para defender a população. Está aqui homens. Eles dão médios esforços para defender a população viedense. Então vamos pensar. cada um dos vereadores para fazer a nossa Guarda forte. A violência tem crescido muito nos municípios aí para fora. E Vinhedo não fica de fora. Mas para isso nós precisamos ter uma Guarda cada vez mais qualificada, cada vez mais valorizada, profissionais valorizados. Porque um profissional valorizado, ele oferece muito mais à sociedade, oferece muito mais à cidade de Vinhedo. Equipamentos, não só com equipamentos, mas valorizam o profissional. Para que ele possa ter prazer de sair da sua casa e defender cada um de vocês. Porque na Prefeitura é a única profissão que todos os dias eles correm risco de morte. deixam suas casas para dar a vida por cada um da população. Então vamos pensar na Guarda com mais carinho. Vamos respeitar. Se tem que denunciar, quando é errado, vereador, denuncia. Sim, denuncia. Mas quando o senhor fala Guarda, geralmente generaliza. É todos os guarda. Quando a pessoa olha um, olha todos. Entendeu? Como eu falei, tem que denunciar, tem que denuncia. Só não humilha o pai de família. Porque errar, todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Se está errado, vamos corrigir os erros. Mas jamais expor o profissional. Ele está dando só a cara no dia a dia aí, no combate à criminalidade, e fazer o melhor pelo povo e pela cidade vinhedense. Deus que abençoe a todos. Deus que abençoe a todos.